Boa tarde, senhor presidente, deputadas, deputados, galeria, imprensa. Senhor presidente, infelizmente não deu para partear o colega Rogério Cafeteira, mas inclusive eu ia elogiar o pronunciamento dele, uma vez que ele realmente fala o que é a realidade. E o deputado Otelino falou isso aqui da tribuna também, que o governador Flávio está chamando mais 1.500 excedentes para poder fechar a conta de 1.000. Só que o que é vendido, e até por ele, é que já foi 1.000, com mais 1.500 vão ser 2.500. Isso é que ele vende. E quem falou na televisão, na entrevista na TVE, na Rede Brasil, foi ele, que disse que já estava em andamento, toda dificuldade que existia na segurança pública do Estado, e já havia chamado 1.000 policiais para ir para a rua. Isso está lá. Quem tiver curiosidade de entrar no YouTube, está lá, o que o governador Flávio Dino fala. Mas, senhor presidente, o que me traz esta tribuna hoje é para falar, deputado Hélito do curso, deputado Fernando Furtado, da falta de sensibilidade do governador, deputado César Pires. O governador, nos seus primeiros atos que fez, foi assinar o decreto 30.701 de 2015. Decreto esse, deputado Eduardo Braide, que extinguiu o projeto Viva Luz, o programa Viva Luz. Programa este, presidente Humberto, que o governo do Estado assistia cerca de 30 mil famílias, custeando a sua conta de energia, deputado Júnior Verde. 30 mil famílias. E o governador Flávio Dino, em uma canetada, vai deixar desassistidos deste programa cerca de 150 mil pessoas. 150 mil maranhenses vão ter que pagar por sua conta de energia elétrica. Pessoas estas, deputado Levi, pessoas humildes, que consumiam até 50 quilowatts mês. Algo irrisório, 50 quilowatts mês. Mas, por incrível que pareça, tinham 30 mil famílias sendo assistidas. Isso custava para o Estado pouco mais de 30 reais por família. E eu não tenho dúvida, deputado Fernando Furtado, que esses 30 reais, 40 reais, faz falta para aquele que é assalariado, para aquele que vive de um salário mínimo, ou que vive dos programas federais, como o Bolsa Família. Eu não tenho dúvida que 40 reais faz muita falta. E para o Estado era quase que irrisório a contrapartida que entrava para a SEMAR, para a grandiosidade que era esse programa. E mais, fez de tal forma que sequer comunicou a SEMAR que iria afindar com esse programa social do governo do Estado anterior. A SEMAR não sabia do decreto, não acompanhou o seu jurídico, enfim, não acompanhou a publicação. Quer dizer que as famílias já estão, este mês já vão ter que pagar sem saber, e no outro mês, se não conseguir pagar este mês, porque sequer sabiam, já vão ter, deputado Flávio Macedo, é o corte da energia elétrica em suas residências. O governador Flávio Dino, deputado Andréa, que tanto pregou e fala que é um governo voltado para os pobres, é um governo voltado para os mais humildes, mas não quis deixar um programa, porque tinha as digitais da ex-governadora Rosiana. Se é pequena com esse tipo de coisa. E quem paga por isso, quem paga por isso são 30 mil famílias. São 150 mil maranhenses que tinham esse benefício do Estado e que agora vão ter que arcar, deputado Elton do curso, vão ter que arcar com essa conta de energia, que não sabiam, e que eu tenho certeza que boa parte dessas famílias vão ter agora o cancelamento da energia elétrica em suas residências, vão sofrer o corte de energia em suas residências por conta da falta de sensibilidade do governador Flávio Dino, que se apequena ao, por decreto, findar esse programa social que beneficiava 150 mil maranhenses. Esse é o governo comunista, o governo que nunca anunciou um concurso público, todo dia é uma fofoca, que é hoje, que é amanhã, tudo terceirizado, o único governador do PCdoB no país, o primeiro governador do PCdoB no país, e o comunismo prega igualdade. E a única forma de se ter igualdade, deputado, o Elton do curso, V. Exª sabe muito bem disso, que é dono de um cursinho preparatório, é através do concurso público. A única forma de um mais humilde poder ser juiz, ou alguém com melhores condições e ser juiz, como foi o governador Flávio Dini, é através do concurso público. E o governo do comunismo, que prega essa igualdade, ele continua terceirizando a saúde, continua terceirizando boa parte do nosso governo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.